O evento reuniu empresários, publicitários e profissionais da imprensa. Amanhã foi para conhecer as novidades da Record TV Goiás. Os convidados também ouviram uma palestra sobre o poder da TV no mundo conectado. A televisão hoje une tudo, une o comercial, une o jornalismo, une inclusive as redes sociais e é o veículo que tem mais credibilidade neste país e também no mundo. Apesar de toda a discussão que se coloca aí, as mídias digitais tirariam a importância da TV e ela mostra que o caminho na verdade é de você buscar uma integração dos dois meios. Esse é o caminho que a população está seguindo e a gente tem que entender essa dinâmica. Durante o evento também foram apresentados os números do crescimento na audiência da programação local. Silvia Alves, apresentadora do Cidade Alerta, conta qual a receita para o sucesso. A gente fala de verdade, é a diferença. A gente não precisa alcançar a língua do povo. A gente realmente fala porque a gente é do povo. É simples assim, coração. E essa é a receita para o sucesso? Eu acho que é. É ser você mesmo e os apresentadores e repórteres da Record TV, enfim, as pessoas que trabalham aqui, elas vestem a camisa das pessoas que estão em casa. A gente fala aquilo que as pessoas realmente gostariam de falar. E uma das grandes novidades é que tem gente nova no time. Mariana Martins agora é da Record TV Goiás. Mas você deve estar falando, ah, isso eu já sabia. O que você não sabe é que ela agora vai fazer dupla, olha só, com o Marcelo Vidal num programa novinho, Balanço Geral Manhã. Né, Mariana? Tá ansiosa aí para começar? Estou muito ansiosa, Patrícia. Vai ser um trabalho muito legal, um projeto muito bacana, com um parceiro de primeira, que é um cara, assim, sensacional, muito elogiado, já muito querido aqui no nosso estado de Goiás. Então vai ser para mim uma honra muito grande. E o que a gente vai levar para o público é algo primoroso, que a gente está fazendo com muito carinho. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Marcelo, como que é? Tem uma parceiraça dessa aqui, linda demais, né? Vai ser tudo de bom. Tudo que ela falou eu devolvo agora, porque a Recíproca é verdadeira, pessoa super do bem. Adorei conhecer a Mariana e tenho certeza que vai ser um sucesso. Vamos fazer uma parceria aí que vamos deixar o público muito bem informado, levar muita informação e, claro, com um pouquinho de descontração também, por que não? Começar o dia feliz, né? O diretor-geral da Record TV Goiás diz que a novidade tem o objetivo de movimentar ainda mais as manhãs do público. Aquilo que gera um sucesso, que era o Balanço Geral, comandado pelo Oloares Ferreira, agora tem a sua segunda edição, ou sua primeira edição, porque vai entrar às seis e meia da manhã, Balanço Geral Manhã, com o Marcelo Vidal e a nossa nova contratada, recém-chegada na Record TV Goiás, Mariana Martins. Um novo telejornal que vai cair no gosto dos telespectadores que tanto nos prestigiam com a sua audiência na Record TV Goiás. O Balanço Geral Manhã é o caçulinha da Record TV Goiás, estreia dia 1º de abril. O BG Manhã é a grande novidade da nossa grade no jornalismo, nós estamos substituindo o direto da redação pelo Balanço Geral Manhã. O Balanço Geral já é uma marca que o goiano conhece, a Record trabalha essa marca em rede, então agora nós vamos ter o Balanço Geral Manhã, com a mesma prestação de serviço, jornalismo de primeira, tudo o que está acontecendo na cidade desde logo cedo. O Direto da Redação, ele passa a ser um programa feito lá na redação, através de boletins, em vários horários durante a programação, e pela manhã ganha o Balanço Geral Manhã, que assim como o Balanço Geral, que tem a partir das 11h50, vai ser um programa também muito comunitário, e com certeza o Marcelo Vidal, a Mariana Martins e toda a equipe da Record TV Goiás, toda essa equipe vai conseguir levar mais informação ainda para o público goiano e informação comunitária. A emissora tem hoje o maior tempo de programação local entre as concorrentes do Estado. São mais de 40 horas semanais de programas jornalísticos. Quem também passou a integrar o jornalismo da Record foi Rosenval Ferreira. O jornalista estreou um quadro dentro do Balanço Geral, Olho no Olho, que vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras. Os secretários de comunicação de Goiânia e Aparecida prestigiaram o evento e parabenizaram a emissora. A gente acompanhou esse crescimento dessa emissora, e com certeza ela cresce em credibilidade, em capacidade, em número de estrelas, de pessoas que vão nos dar mais possibilidade de acreditar e de ter certeza num futuro melhor para essa emissora. Importante o trabalho da Record, que ela realiza em Goiás, especialmente em Aparecida de Goiânia, porque tem o maior espaço de produção local no Estado de Goiás. Então, parabenizar toda a equipe da Record, em nome do Marcos, do Leonardo Habib, do Dário, pelo trabalho. Também tem novidades na programação nacional. Vários reality shows que estão chegando por aí, nova produção, Jezabel, topíssima, duas novelas que com certeza o público vai se identificar muito, uma contemporânea, uma mais histórica. Nós temos Top Chef, que é um reality show de culinária, que as pessoas já gostam, já curtem. Então, assim, tem muita novidade na Record TV nacional e também na Record TV Goiás. E em breve nós teremos bem mais novidades por aí, o público pode contar com isso, porque a Record TV Goiás não para. É a Record TV Goiás sempre se reinventando e crescendo cada vez mais no conceito do povo goiano. Uma grade de programação local cada vez maior, eu acho que é o que tem conquistado muito da audiência e da população. Não é à toa que a Record tem crescido, né? Você vê que a forma de comunicação da Record interage muito facilmente com os espectadores. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. O que a gente pode dizer é que vai ser aquele jornal que a pessoa vai ligar e vai acordar com a gente, sabendo o que está acontecendo na cidade, com notícias ao vivo, com trânsito, com informação do início do dia. Um jornal útil que o pessoal não vai conseguir sair de casa sem assistir. Agora o galo vai continuar cantando, vai ter dancinha. Mariana já aprendeu? Aí que é a principal surpresa. Será que ela já aprendeu? Vamos aguardar. Dia 1º de abril, estreia Balanço Geral Manhã na tela da Record.